Bom, esse aqui é o Etrex 30, eu coloquei a carta náutica, Blue Chart, para vocês visualizarem ele aqui funcionando, os pontos, aquele te dá o farol, te dá o local de embarque, profundidade máxima, os pontos aqui no caso de rocha perigosa, obstrução que fica encoberta, então você tem essa opção aí no GPS Etrex 20 e 30. Para colocar a carta náutica, para poder ter uma navegação aí, então é um equipamento portátil, aceita a City Navigator e aceita também a carta náutica, aqui no caso a gente está na ilha de São Sebastião, mais conhecido como Ilha Bela, ele já, você tem a opção de colocar carta náutica inteirinha da América, que ele já tem entrada para cartão, cartão SD, o que facilita aí a inserção dos mapas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.